E a Prefeitura de Maceió vai procurar os adolescentes que ainda não se vacinaram contra a Covid. Quem trabalha nos postos de vacinação diz que o número de jovens que procuram os postos é muito baixo e que muita gente que vai lá volta sem vacina, ou porque não tinha os pais acompanhando ou porque não tinha autorização por escrito dos pais. Vamos ver na reportagem de Alan Garcia. Foi durante visita de rotina às escolas estaduais que os funcionários do Conselho Tutelar descobriram que mais da metade dos estudantes da rede pública do bairro mais populoso de Maceió não receberam a vacina contra o coronavírus. Muitas vezes acredito eu que o pai e a mãe não atentou para isso, talvez por falta de informação, também do horário do atendimento. O posto aqui do Berendito Bentes de vacinação funciona de 8 às 16. Então acredito que os pais se atenham a esse horário e aí muitas vezes não conseguem chegar nesse horário tendo em vista que não é horário comercial. Mas aí existem outros postos. A gente tem os postos com corujões, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde que nos passos dados realmente está muito abaixo essa procura. Alguns alunos nos confidenciaram que já foram até o posto de vacinação e foram impedidos. Com 15, 16 anos, 17, 18 incompletos ele não consegue se vacinar sozinho. Então ele foi impedido de vacinar, ele volta com esse impedimento. Então nós estamos tentando fazer uma conscientização dos pais, a você pai, a você mãe. Pense nisso, vamos proteger os nossos filhos, os nossos adolescentes. O seu filho hoje tem 16, 17 e amanhã ele será um adulto, ele vai trabalhar, ele vai sair. A enfermeira Cristina, que trabalha no ponto de vacinação montado na Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes, tem sentido falta dos adolescentes. É uma das grandes observações que estamos fazendo no momento, porque nós temos a vacina, temos os funcionários, temos espaço e está faltando justamente essa consciência dos pais trazer os seus filhos, seus adolescentes, que daqui a amanhã eles com certeza vão precisar. A gente precisa imunizar o povo. E o grande alvo do momento é justamente os adolescentes e como vocês podem ver, quase não temos. A prefeitura está disponibilizando o aparato, profissionais de saúde, tem vacina, mas a gente precisa que os jovens cheguem aqui. De que forma? A gente está tentando também entrar em contato com o pessoal da prefeitura de Maceió, na Secretaria da Ciência Social, para ter uma conscientização maior, com panfletagem, com divulgação em mídia social, para que os jovens cheguem até aqui. Para que as escolas voltassem a funcionar, era preciso que os trabalhadores da educação estivessem vacinados. Agora, professores, diretores, porteiros, estão passando por um outro problema. A falta de imunização da maioria dos estudantes. A diretora desta escola anda com medo do que pode acontecer. A preocupação da gente é muito grande, porque nós temos professores que são diabéticos, têm pressão alta, têm outra série de comorbidades, que a gente precisa ter cuidado, né? Porque eles enfrentam turmas com bastantes alunos, né? Bastante alunos na escola, então é preciso a gente ter isso cuidado todo. Então, enfim... A CIDADE NO BRASIL